Oi minha amiga, como é que vocês estão, hein? Hoje nós estamos Vou mostrar pra vocês hoje todos os lançamentos Lançamentos dessa nova campanha Olha só que coisa linda essa capa Mostrando aí a nova embalagem do creme baba de caracol Muito maravilhoso Então deixa o like do amor, se inscreve no canal Se você gosta de lançamentos, abelha rainha Novo ciclo aí valendo Júlio, agosto e setembro, estamos super ansiosas Então deixa o like do amor, se inscreve no canal E bora mostrar o que tem de lançamentos, de novidades De coisa linda nessa nova campanha Esses não são lançamentos, mas achei bacana mostrar pra vocês Que são promoções, olha só, muito boas por sinal O creme de marca de Senes, nas mãos, que é esse, né? Por R$13,99 O cero concentrado que eu adoro, usar por R$19,99 Esse milagre dos pés, que também é o meu amor da vida Numa super promoção aí, bem bacana, de R$9,59 Então já amei essa página Menor preço do ano E aqui já começa mostrando A nova embalagem do creme Baba de Caracol Que ficou a coisa mais linda do mundo Não sei se é vidro, porque esse daqui era vidro, né? Esse daqui já não sei se é vidro Mas tá a coisa mais linda, olha só As promessas são as mesmas, né? E tá com uma nova fórmula Sobre a nova fórmula Baba de Caracol utilizado no tratamento de peles mais maduras Foto envelhecidas Ou que necessitem de cuidados regeneradores E reparações extras Como por exemplo, tratamento de marcas, cicatrizes ou linha de expressão Tá avisando aqui sobre a nova fórmula, né? Então tá bem mais potente Bem mais maravilhosa, né? E eu vou tá pedindo um ou comprando um Pra tá fazendo resenha pra vocês E falando um pouquinho mais sobre Essas informações maravilhosas que tem aqui nessa Nessa página Mas a embalagem, que é a grande novidade Tá muito legal O novo visual desse creme E temos lançamentos da linha, né amiga? Ai senhora! Temos uma loção anti-idade Colo e pescoço Que eu tô muito louca pra usar esse daqui Eu não sei exatamente a partir de qual idade pode usar Mas eu acredito que depois dos 25 Já pode estar usando assim Que é onde começa a pele madura, né? E também temos aqui um preenchedor de rugas faciais Meu Deus, eu quero tomar banho com isso daqui, gente Quero mergulhar nesse negócio Olha só Efeito antioxidante Hidrata profundamente Combate a oleosidade E previne linhas de expressões Meu Deus do céu! Preciso disso aqui na minha vida E o precinho de lançamento, né? Ó, R$22,99 R$24,99 Muito do maravilhoso E o restante da linha também tá com visual novo Olha que coisa linda Gotas da Juventude também mudou Na verdade mudou as letras, né? Eu acho, olha só A esfoliação também Muito legal Aqui mais um lançamento Muito bom, gente! Tratamento intensivo para pele extra seca Uma loção hidratante corporal de ureia E o creme desodorante corporal de ureia Proporciona hidratação profunda com rápida absorção Pele descamada e seca Aqui também, ó, pele descamada e seca Eu tenho aqui várias informações sobre isso Gente, isso daqui ia ser bom pra mim agora no inverno Porque minha pele fica muito ressecada no inverno Amo! Queria! Olha que coisa linda Esses produtos Desse lançamento Olha essa embalagem Musa hidratante corporal Jabuticaba Que possui uma textura única Proporciona suavidade e maciez É um hidratante corporal R$22,99 Aí temos aqui uma geleia Esfoliante de maracujá Meu Deus! Eu quero isso! Olha só! Remove impurezas e renova a pele R$23,99 Aqui os preços, aqui embaixo É... Óleo corporal Ai, gente! Eu quero tudo! Para banho, né? De coco Hidrata, nutre e acalma a pele Eu vou tomar isso aqui Pra acalmar minha mente e minha vida R$29,99 Também temos o kit sabonete Que eu amo Sabonete cremoso em barra É um quarteto aí sortido por R$19,99 Gente, olha essa embalagem Que coisa mais linda! Tipicamente brasileira Ai, que coisa linda Eu ainda amei esse lançamento Ó, esse de ureia Eu ainda tenho Faz muito Faz um... Eu acho que já faz mais de um ano Que eu tenho o meu Que tá na rata E eu amo esse daqui É maravilhoso O cheirinho A textura e a hidratação Que ele dá Agora você imagina Aquele lançamento Que coisa linda que deve ser Mais um lançamento necessário Lançamento necessário, né? Sabonete líquido antibacteriano Para roupas íntimas Muito legal Linda, protege É macia Cheiro suave Nobre dos tecidos pH neutro Neutralizador de odores Produto desenvolvido Para lavagem de calcinhas De forma adequada e segura Se eu quero Claro que eu quero, né minha amiga? E tá num precinho muito bom R$16,99 Olha o que temos aqui De lança Viagra natural Fórmula com ações Afrodisíacas Que aumenta o libido sexual Tanto do homem Quanto da mulher Gente, muito legal isso daqui Olha a abelha rainha Tá demais Olha a abelha rainha Que ousada Adorei Potência de vigor Todos os dias Tá De R$59,99 Tá por R$34,99 Um preço muito legal Vem 60 cápsulas Achei muito bacana Esse lançamento Gostei de verdade Muito legal Outro lançamento Super necessário Acredite na vida Liberte-se Se você consegue Um tratamento Para parar de fumar Seria isso Nicotin Free Cápsula para fumantes 60 cápsulas De 500 Miligramas Cada Tá Malefícios Você dava E fala que é malefício Pra quem fuma, né? Não sei se é Para parar de fumar Ou se é pra quê Mas é um Um lançamento Necessário A gente sabe que fumar Não faz bem pra saúde Né amiga? Você sabe disso Sabe-se senhora De R$49,99 Tá por R$29,99 Bem bacana também Agora Os homens Também tem Minis Perfuminhos Ai que lindo No mesmo preço Do nosso R$19,99 Muito legal Pra levar na bolsa Né? Pra que não tem necessaire Tem algo que tem necessaire Meu marido mesmo Ele tem necessaire Então é bom pra levar Na necessaire Deixar no carro Bem bacana E aqui um lançamento Para o dia dos pais Um perfume, né? Vagrança elegante Para homens Que buscam E valorizam Suas conquistas Tá escrito aqui Ó O lançamento De um perfume Que chama Caçador Del Parfum Masculino De R$89,99 Por R$71,99 Depois eu vou sentir O cheirinho aqui Pra ver se ele é cheiroso Tá? Vou sentir agora Pera Ai gostoso O cheiro de pai mesmo Hum Muito gostosinho Tem uns kits Ó Tá vendo? Pra dar dia dos pais Achei muito legal Muito bacana mesmo Olha Maravilhoso Deus amiga Eu tô em choque Com esse lançamento Pigmento para Sobrancelha Seria tipo uma rena Quero castanho médio Ou castanho escuro Não, castanho escuro Quero castanho escuro Gente que tudo Define e preenche Efeito natural E longa duração Será? Tá por R$14,99 Na promoção de lançamento Meu Deus Quero muito testar Isso daqui Aqui está o lançamento Que eu mais desejo Na verdade Que é essa máscara De cílios aqui Da Dona Abelha Rainha Por quê? Eu não sou muito Fã Não sou muito fã Das máscaras Da Abelha Rainha Entendeu? Eu não sou muito fã Tanto que tá aqui Na nova fórmula Esses daqui Têm com nova fórmula São esses que eu não sou fã Mas tá falando aqui Que é uma nova fórmula Pode ser que tenha melhorado Mas eu não gostava deles E esse daqui Eu tô doida Pra testar, gente Máscara para cílios Super Power Tá R$24,49 Nossa, eu tô super ansiosa Nessa máscara Espero muito gostar dela De verdade Outro lançamento necessário Olha aqui Higieniza e hidrata Pincéis e esponja Higienizador De pincéis e esponja Antibacteriano Preciso, necessito Porque antes de maquiar As clientes Dá pra gente borrifar Tirar tudo que é bactéria Então muito legal Esse daqui, ó Ótimo Milagre das unhas Complexo Redutor de cutícula Eu tenho aquela serinha Deixa eu ver se tem aqui Não Acho que ele saiu de linha, hein Eu tenho uma serinha Que eu amo É, ó Não tenho, não Será que ele virou agora Esse milagre? Ó Principais ativos Queratina, ano de argã Depantenol Ácido lático Olha, leu com a semente de uva Girassol e macadâmia Vários Quinze promessas Aqui dele, ó Vamos testar E vamos usar, né, gente Lançamento muito legal Aí, porque Eu amava aquela serinha Ainda tenho ela Ainda uso ela Agora esse daqui Essa novidade aqui Doida pra saber E gata, boa Isso foram somente Os lançamentos Dessa nova campanha Tá bom Os outros produtos Que tem aqui Você já conhece Já falo bastante De ele aqui no canal Então hoje eu vou mostrar pra vocês Lançamento E também essa nova Embalagem aqui da linha Bárbara de Caracol Que tá muito linda Muito maravilhosa Se gostaram Deixa o like do amor Se inscreve Nesse canal Tem playlist aqui Cheia de vídeos Da abelha rainha Você que gosta Tá conhecendo Quer saber um pouquinho mais Então se inscreve Fica por aqui Tá bom minha amiga Um beijo no meu coração Mais lindo do mundo A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero e até lá Tchau 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 Tchau